Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim. Olá, André, tudo bem? Tudo ótimo? Gosto muito dos seus vídeos e também quero ficar no anonimato. Sempre dou meus palpites nos seus vídeos, nos comentários, então. Então, comigo também sofro do mal do amor e tomei coragem de dar um basta numa situação que durou cinco anos. Conheci um homem que, na época, estava desempregado. Achei que isso não seria nada demais. Conheci ele num site de relacionamento e saímos e rolou uma química com a gente e começamos a namorar e moramos juntos até o dia de hoje. Tenho uma profissão e faz 23 anos que sou professora e ele, neste tempo, fez uns cursos e trabalhou de frentista e começou a ficar estressado, dizendo que a vida era curta e fez de tudo para ser mandado embora e foi. Ah, tá. Interessante isso. Ah, a vida é muito curta, cara. Eu vou ficar aqui trabalhando? Não preciso sair disso aqui. A vida é curta. Tá, aí eu saio e vou fazer o quê? Tá, a vida é curta e eu vou ficar o dia inteiro num sofá, sendo sustentado pela minha mulher e não tenho dinheiro nem para ir no bar tomar um refrigerante. E isso é aproveitar a vida. Algumas justificativas, elas são tão irracionais para mim que eu não entendo, sabe? A não ser que o cara tivesse aquele estilo de vida, um estilo de vida alternativo. Não, a vida é curta, eu não quero ficar preso nessas amarras capitalistas, né? Então, eu vou sair vagando por aí, sabe? Vou fazendo pulseirinha, vou vendendo e vou... O que importa é o que eu consigo hoje, o que importa é o dia de hoje, não quero acumular para amanhã. Arrumo só um dinheiro aí para eu poder passar a noite num hotelzinho, numa pousada baratinha. Ou eu durmo na rua mesmo, desapegado, entendeu? Com o meu colchonete, olhando para as estrelas. A não ser que a pessoa tenha esse estilo de vida alternativo, que eu respeito muito, porque cada um tem que saber o seu estilo de vida, a maneira como quer viver e tal. Agora, para eu viver sustentado por outra pessoa, com o argumento de que a vida é muito curta... Aí eu acho um pouquinho estranho. Mas além deste problema, ele todas as vezes que brigávamos dizia que ia embora e que ia me tirar do face e bloquear. Quer deixar-se ir? Mandasse, inclusive? Não, então vai. Vai. E isso foi me irritando e um belo dia cheguei em casa, ele pegou as coisas dele e as roupas e certamente achou que eu iria procurá-lo como aconteciam outras vezes. Mas pensei que não valia a pena. Fiquei triste e chateada e reagi. Fui fazer caminhada, que é o que sempre faço quando me sinto aborrecida. Eu também gosto muito de fazer caminhada para desestressar, ouvindo minhas músicas. No mais, esse homem saiu do emprego e ficava direto e reto na internet, ouvindo, baixando e para outros, e as contas, enfim, baixando e para outros, não sei o quê, e as contas chegando e nada. Ou seja, ele lá em casa curtindo a vida, né? Baixando o quê? Filme? Baixando música? Aqui, aqui, hein? Ah, a vida é curta, gente. A vida é curta. Resolveu ir para a casa da mamãe e ficava lá fazendo uns serviços e nada de querer procurar emprego e isso foi me irritando num grau. Voltando, ele foi embora. Eu, na mesma hora, tirei ele do meu face, mostrei que também tenho amor próprio, que ele, esse negócio de chantagear, toda vez que iria embora, me cansou. Enfim, né? Deu umas coisas aqui que não dá muito para entender. É meio... Acho que digitou correndo, né? Porque você é professora, né, minha querida? Não deve estar escrevendo errado, né? Sinto que caí numa cilada, um ciclo vicioso. Não quero essa situação porque, apesar dos seus 45 anos, não quer amadurecer. Detalhe que já é avô. Ele mudou muito, começou com indiferença e achar o rei da cocada preta. Quero esquecer e tocar minha vida. Me ajude com suas palavras. Bom, minha querida, nem precisa das minhas palavras aqui. Você já citou tudo. Por isso que eu falo. A própria pessoa nos dá todas as razões, gente, para a gente cair fora dela. Você deu tudo. Tudo que você citou aqui já são as palavras. Não preciso eu falar. O que eu for falar aqui, eu vou estar repetindo o que você falou. Minha querida, esse cara não quer nada com nada, né? Sabe? Além de tudo, fica fazendo chantagem. Além de tudo, está indiferente com você nos últimos tempos. Então, quer dizer, você mesmo falou. Escuta. Ai, chega. Não quero mais isso. Então, pronto. Eu tenho que entender. O que a pessoa é. Escuta. O comportamento dela me agrada ou me irrita? Me irrita? Por que me irrita? É porque eu que estou irritado e tal? Ou porque realmente é um comportamento que, tipo, cara, não vai dar. Não vai rolar. Sabe? A não ser que fosse assim, ó. Nossa, ele é um cara que eu sou apaixonada por ele. Eu sou uma milionária. Entende? Eu tenho aí meus milhões. Tenho vivo de renda. Ah, ganhei muito dinheiro. Hoje eu vivo de renda. Vivo na boa, na paz. Então, quer dizer, tudo bem, meu bem. Vou sustentar esse cara. Isso, amor. Vamos curtir a vida porque a vida é curta. Aí seria outro contexto. Certo? Agora, gente. Essa questão de dinheiro e relacionamento é uma coisa que pesa sim. e aí você trabalhando, tal, não sei o quê, e você vê que a outra pessoa não quer se mexer e você com o seu salário, que já não é muito, né? Então, quer dizer, aí tem que começar a pagar as coisas para o cara. O cara não rola mesmo. Isso estressa. Estressa. Por isso que eu falo, essa história de uma cabana e um amor não vira, né? Tem que ter. Uma coisa seria assim, olha. André, pelo amor de Deus, eu não sou um encostado que eu não quero. Sou vagabundo. Mas eu fui mandado embora do meu emprego. Então, eu dependo da minha esposa agora. Opa, não estamos falando disso. Não misture as coisas aqui, hein? Ou o inverso, né? Ai, André, pelo amor de Deus, fui mandado embora, não consigo achar emprego, tô dependendo do meu marido. Nossa, mas tô fazendo de tudo, sabe? Tô fazendo uns bicos, tô fazendo faxina, tô... Opa, é diferente. É diferente. Aqui nós estamos diante de uma pessoa que fez de tudo para ser mandado embora porque ele falou que a vida é curta e não quer saber de nada com nada, não. É aquele tipo de cara que ele quer fazer um servicinho aqui, outro ali, duas vezes na semana e o resto da semana tô de boa, tô na paz, tô curtindo a vida. Repito, não tem problema ele ser assim. Se ele consegue viver desse jeito, mas pelo visto não, né? Depende da mãe, depende disso, daquilo. Ou agora vai depender da esposa, da companheira, da namorada. Aí eu já acho um pouco de... Repito, a não ser que a namorada tivesse mil condições e tipo, não, amor, fica tranquilo. Vamos curtir a vida. Isso que eu falo, tudo tem os seus contextos, né? Os seus arranjos. Esse tipo de arranjo aqui não tá dando certo. Então, minha querida, não tem por que eu falar, ah, eu preciso falar palavras para que você se sinta bem. Tudo já tá aqui. A gente tem que analisar quais são os arranjos. Esse arranjo tá dando certo. Pra mim, não tá. Então, esse caminho aqui do término é o melhor mesmo, né? Pode ser doloroso porque, sabe, tava acostumado com a pessoa, me apeguei a ela, mas não vai dar certo. Então, eu vou insistir numa coisa que não tá dando certo. Inscreva-se, se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, é a análise do seu caso, da sua história e é compartilhada com você já no outro dia. Não tem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.